O que é isso aí pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo Um anúncio muito importante Que eu fico até com vergonha O título já fala tudo Mas é assim, a gente vem pensando Não, na verdade a gente tá junto há muito tempo já Quase 8 anos A gente tá casada há quase um ano E desde 2016, desde o ano passado Finalzinho do ano passado a gente tá pensando sobre esse assunto A gente viu que faltava alguma coisa aqui em casa Por que não mais um, entendeu? Se a gente é tão divertido como nós dois Imagina se a gente não vai crescendo Isso é muito legal, né? A gente começou a pensar, a gente percebeu que a casa podia ter mais conversas E a minha sogra falava Não, vocês poderiam, sabe? Né, assim Podiam dar esse passo a mais Além e depois Acho que ia ser bom pra vocês Por que vocês são novos, vocês podem crescer E ele já cresce também com vocês O problema é que gera um pouco de responsabilidade, sabe? Somos novos e... É uma grande responsabilidade A gente sabe Mas é muito importante que você saiba dessa responsabilidade Já tô vendo que vou ter que limpar um monte de merda Merdinha fedida Mas é a vida A gente sabe que a gente tem vocês Que a gente pode contar Trocar uma ideia Conversar o que a gente aprende Vocês vão falar o que você já aprendeu Tem até uma chupetinha azul já A gente não sabe se vai usar ou não vai Mas você sabe que eu já enceiei a mão aqui durante esse vídeo É Tenho certeza que ela aproveita essa chupeta de alguma coisa Já que ela tem esse costume estranho de... De comer as coisas? Bebês tem costume estranho de morder muito no início da vida Na realidade, ela... é... é ela É ela A gente já descobriu o sexo já Descobrimos o sexo na quinta-feira Quinta-feira Não dá pra perceber O quê? A barriga A barriga tá vazia Quatro meses Porque... É quatro Ela tem seis meses Ela tá com o cuidado de seis meses E ela é um cachorro É um cachorro A gente tem um cachorrinho agora Cachorrinho é triado A gente não vai trazer aqui porque é... Tá um pouquinho sujo É doida É louca É teimosa Ela... ela parece que nasceu pra essa casa mesmo, entendeu? Ela não para quieta Ela nasceu pra Segórsica Que é um labrador bege de olhos claros Ela é super bonita E se a gente deram uma chupeta pra ela Ela vai destruir em cinco segundos Ela descobriu todos os potinhos que eu tinha no jardim Todos Vassoura Cabo de vassoura Madeira assim de cabo de vassoura Sobrou pó Serragem 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 A minha sogra, ela queria Ah, eu quero uma neta Tá bom, ela queria uma neta, menina e de olhos verdes Pronto É aí Cachorra tá aí E vale a pena notificar que a gente resolveu o problema da semana passada Porque dizem que o cheiro de cachorro em si já afasta rato E falaram também que labrador consegue pegar rato Que ele gosta de brincar Resolveu o problema duas... duas cartadas numa coelha Uma caixa dada com dois coelhos Matou dois coelhos com uma caixa dada só É uma espada de dois gumes Primeiros momentos da Mel Ele é um bom lutador Uma boa lutadora Então como vocês viram nesses vídeos Ela é igual o... aquele filme do... Marley e eu Marley e eu Ela destrói tudo É da mesma raça Mas é um amor É um amor de pessoa Ela adora me arranhar, pular em mim, me beijar Estamos todas com Marta já Mas ela já tá controlada Tá controlada A gente tá aqui na... Tá tranquilo A gente assumiu a responsabilidade e vamos com tudo A responsabilidade é que ele vai catar os cocozinhos mesmo Ele já tá catando Passear, correr, andar Correr todo dia de manhã Nossa meta é de correr de manhã Ela tá nos obrigando a fazer isso Não se esquece de deixar um joinha aqui embaixo Se inscrever no canal porque ajuda muito a gente, muito E outra, agora você pode acompanhar um pouquinho mais essa nova fase da nossa vida com o filho Como que ele chegou até a gente Como que tá acontecendo os primeiros dias Os problemas, as soluções, as lutas e... A gente vai falar tudo nos próximos vídeos da próxima semana Beijo, beijo, tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti